Bem-vindos, Albo da Gnerd! A gente foi conferir o game Muse Dash, então fica ligado aí! Então tá, galera, vamos curtir aqui o game Muse Dash! E hoje é dia de entrar no ritmo! Galera, esse game aqui já saiu pra celular, ele tem versões pra iOS e Android. Inclusive eu cheguei a comprar esse jogo aqui, eu sou amarrado em game de música e ritmo, já jogo ele no celular. E essa semana o game saiu pra PC e Nintendo Switch. Até a gente quer agradecer a galera da Pero Pero Games que nos mandou uma cópia do game pra gente fazer esse vídeo pra mostrar aqui pra vocês. Então, muito legal que eu já curto esse tipo de game, que eu já curto esse game aqui. E fiquei bem feliz que eles mandaram esse código aqui pra gente, viu? Eu só gostaria de adicionar uma nota, que é, eu sou horrível em ritmo. Aí vamos ver, né? Eu adoro, me divirto, mas eu sou horrível. Ó, hoje a Gabi vai jogar um pouquinho, eu vou jogar um pouquinho, a gente vai conferir o game. Seguinte, ó, a gente tem como jogar com o mouse ou com o controle de Xbox One, né? A gente tá jogando a versão pra PC, mas lembrando que tem versão pra Switch agora também, né? Vamos lá, então. Começo! Ó, a Gabi vai começar. A gente tem aqui algumas músicas, cada uma tem um nível de dificuldade aqui. E aí vocês já vão ver a mecânica, ó. A gente aqui, na versão pra PC, tá no level 1, como vocês podem ver lá em cima. E depois, ó, conforme a gente vai avançando de level, a gente vai desbloqueando outras músicas. Vamos lá, vou fazer assim. A Gabi vai fazer as honras de fazer a primeira música aqui. Já vamos lá, então. Então tá, vamos que vamos, então. Ó, a gente vai no fácil, tem o easy, e depois a gente pode ir no normal. Passando do normal, a gente libera o modo difícil, o modo super difícil, e assim vai, né? É, eu precisaria de nível lixo, né? Mas infelizmente não tem. Quero só ver. E é o seguinte, a gente controla, por enquanto, essa personagem, depois a gente vai ter outras personagens. E aí a gente tem que fazer ataques no ritmo certo. Tem duas opções de ataque, né? O ataque lá em cima e o ataque embaixo. Vamos lá, tem que ser bem na hora que o inimigo vem. Vou deixar vocês conferindo a música um pouco. Ó, boas energias de vocês estão fazendo eu acertar. Eu acho uma... parece tosquinho, parece fácil, mas não é, viu? Tem uma jogabilidade com algum refinamento aqui. É difícil ser bom nesse jogo, velho. Te mete comigo, ó. Perfect! E pra quem curte música estilo Vocaloid, galera que gosta aí, esse game é todo com esse estilo de música também, né? Eu até que eu não tô tão horrível. Não, tá? Pô, galera, jogar no celular isso aqui é maneiro também, viu? Mas vale dar uma conferida nessas versões de PC e Switch. A Gabi tá bem, viu? Tá até o fantasminha ali que aparece, ela tá acertando. Eu tô até surpresa, porque eu normalmente sou horrível. Eu tô até querendo ver aqui que a Gabi testou. Aí você vem... aí! E aí? Que ridículo! Sério, ele tá me desconcentrando. E ali em cima tem a barra de Fever, que vocês podem ver que ela entra no modo loucaça, ganha um monte de ponto. E tem a barra de energia, né? Cada golpe que ela toma, que ela não consegue matar o inimigo, ela perde energia. E tem esses coraçõezinhos que recuperam a energia, ó. Tá no modo loucaça agora. Aí eu tô até nervosa aqui. Aí esse do cavalinho eu não gosto. Aí, 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 aí! Pô, 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 pô! É, tem essa hora que o chefão ataca aí, tem que dar um monte de golpe nele. O cara tá indo bem, viu? Ai, moleque! Maneiro! Que médico amigo! Eu sou a mita do ritmo! Tá no modo fácil, né? Só pra gente lembrar, né? É. Mas, ó, eu vou jogar no modo fácil também, né? Mas eu não quero saber, eu sou a mita disso aqui. Tá maneiro, depois a gente vai desbloquear a nota. Eu não tô horrível! Eu sempre procurava jogar no fácil, mesmo assim, eu era horrível. A Gabi se inspirou aqui na gravação, hein? Sério, vocês são um top! Essas são as boas energias de vocês, hein? Muito bem! Ai, uuuh! Ó, tá B, tá bom! De médico, a mita do ritmo! Muito bem, ó! Mandou bem demais! Tá legal! Sério? Outra fase, ela tirou um B aqui, ó, 76% de precisão. Nossa, eu achei que ia tirar a pior nota, eu já tava assim, ó, preparada. Ah, só errou quatro notas, pelo que eu tô vendo aqui, foi muito bem. Muito bem, combo máximo de 57, tá valendo. Tá, vamos lá, então vamos conferir outra fase aqui, outra música também. Ó, a gente deu uma culpada. Não, quase, a gente quase passou pro nível 2. Não foi o suficiente, queridinha! Vamos lá, então eu vou no fácil também, não me julguem, viu? Porque a versão pra PC a gente já testou muito. Só eu gostaria de lembrar que ele tinha esse jogo antes no celular, eu não. Ah, ainda tem. Mas é difícil aqui pra PC, é outra parada aqui, vamos lá. Ai, sério que ele vai me humilhar, certeza. Ó, tem que ir no ritmo da música também. Ah, ele é muito melhor que eu nessa parte aí. Pula! Pula! Bora! Eu gosto que eu sou muito sacana, porque na verdade eu falei antes da hora, eu pulo, né? É, mas eu tenho ritmo na mente. Ui, ui! Sério! Ah, essa parece mais difícil, né, que a outra? Pra ser bem justa, essa ainda me parece de ser mais difícil. Ó, quanto mais preciso, melhor a pontuação, né? Não basta só acertar o bichinho, se meter pouco... Ah, mas é um flawless victory. Não sei, não sei, tem umas horas aqui que quando vem o chefão fica mais complicado. Chefão é ótimo, né? É, o chefão, cada fase tem o chefão, olha o coração aí. Bora, galera, bora lá aí no ritmo. Beleza! Vamos lá, pula! O combo já tá sinistro aqui, galera. Sério, ela fica muito na virtuose ali com a guitarra. É! Ah, beleza, ela tá quase no fever ali embaixo, dá pra ver pela barrinha, né? Então, a gente vai entrar no modo loucácea. Bom, tá bom. Olha o outro, chega até, bota a mão no rosto durante o outro. Dá uma coçadinha aqui que tá muito de boas. Bah, eu faço um desafio agora. Ah, vai mudar de nível já. Faço um desafio. Nível difícil. Não, vai fazer no nível difícil. Pra ele tá muito barbadinho. É, lembrando que eu já joguei aqui, mas é assim, ó, com o treino a pessoa vai melhorando, né? Ah, certeza, certeza. Beleza! Bora lá, galera! Vem, não, vem que não tem. Vem de novo? Ai, ela dá de surpresa esses golpes aí. Toma! Ah, tomei um golpe na última, galera. Ah, na última foi sacanagem, né? Capaz que eu tava torcendo contra ele. Foi zica da Gabi. E olha só, por errar na última, eu fiz 79% de precisão, deu nota B. Ah, temos a mesma nota. É, que sacanagem, né, Gabi? Vamos fazer o seguinte, a Gabi tá muito falastrona. Eu sei que ela já tinha treinado e não sei o que, ó, a gente ganhou aqui. Não, eu joguei uma vez antes de começar. E tinha errado tudo, pra ser bem justa. Ó, a gente desbloqueou uma de nível 2, mas tem algumas aqui de nível 1 ainda, ó. Ah, eu quero nível 1, não vou fazer nível 2. Eu acho que a gente vai fazer a Gabi jogar uma de nível 2 aqui. Mas, ó, dá pra ir no fácil. Tá. Outro que é ir no Master. Ah, que Master, tá doido? Vamos lá, então. Cuidado de Master. Vamos lá, galera, vamos desbloquear. Quero desbloquear personagens novos, paradinhas novas aí, pra depois a gente testar. Ai, sério. Não sei se eu tô preparada psicologicamente pra aumentar meu nível de dificuldade. Não, bora. Antes de dificuldade, no caso da música, né? Ó. Eu sou great. Tá bem de boas ainda, conseguiu. Conseguiu. A gente concentra. A Gabi, se eu falar com ela, sei que ela se desconcentra, não é, Gabi? Olha aí, ó, Chicho. Sério? Tá boicotando? A música calma, até a gente botou pra ti, ó. Não tem nem grandes turbulências dessa música aí. Olha aí, a música calma e relaxante. Ai, mas vai vir alguma hora que vai dar treta, eu tô te convendo. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Vai, tá de boas ainda. Olha, até que eu tô surpresa, viu? Já foi muito pior. Isso é verdade. E o Lô sabe disso. Fora da gravação, é o que eu digo. Gente, é isso. Oi, aí? Ai, ai, ai. Ai. Só apareceu o chefão, a Gabi já vai ficar nervosa. Ai, eu fico mesmo. E eu gosto que o chefão é uma menininha dentro de uma nave espacial. Ai, tem que ir numa bolota? Caraca, a Gabi vai morrer, galera. Ai, já me confundi toda. Olha aí. Caraca. Ó, o fantasminha, ó, tá aqui. Ah, se liga aí, hein. Ah, mas é que foi a quem? Quem olha assim, aparece muito fácil. O jogo não é, galera. O game é de ritmo sinistro aqui. Ai, já nem sei, mas é que eu tô com tanta cor. Olha aí, olha aí, olha aí. Nossa, deu em cima da hora lá. Eu tô tão assustada. Ah, tá de boas. Essa música que a gente escolheu pra Gabi foi muito boa. Ai, ai, não vem com isso. Que tá bem difícil. Muito da hora essa música aí. Ela tem que agradecer demais, hein. Olha aí. Uh, vamos de combo. Ainda tem um pouquinho, hein. Não tem problema, eu mando muito. Ah, essa música foi pra relaxar. Não foi nem pra testar a dificuldade aí. Ah, porque você não viu aquela hora aqui. Um monte de coisa ao mesmo tempo. Do meu nervosismo interno. Por fora eu aparento tranquilidade. Mas por dentro eu fiquei nervoso. Ó, deu 50 e 1 de combo. Uh, nota B. Eu sou top. B tá valendo, né, galera? Vocês não tem noção como B neste momento? Pra mim é tipo assim, ó, você é top. Não, B tá legal. B já tá bom. Ó, gente, que eu aí, ó. Eu desafio o Lolo aí no difícil de maior nível desbloqueada. Ah, então tá. Vamos de difícil nessa aqui, então, galera. Vamos lá. Quero ver, hein. Quero ver o falastrão. Bora aqui, ó. No hard, então, pra galera aí. Nossa, eu vou errar tudo. Tô animada aqui pra ir no hard. Quero só ver. Ai, ai, ai. Sério, eu tô bem feliz com as minhas voltas, pra ser bem sincera. Tá, bora. Bora lá, então, galera. Tá vendo a nuvenzinha? A chuta só não vem. O que é isso? Só veio um capanguinho aqui. É. No hard, por enquanto, está de boa, viu? Só veio uma quantidade maior aqui no início. Uma quantidade um pouquinho maior, né? Mas bem pouco. Sério. Eu chego a ficar tonta só de acompanhar. Vamos lá, galera. Tem que ter concentração e foco total já aqui. Sério, muito bom. Ui. A Gabi fez ruim. Definitivamente eu não teria condições de jogar essa aqui. Muito rápido. Vamos lá, foco, hein. Ah, tocou em uma. Eu entrei em outra dimensão aqui com essa parte dessa fase aí. Socorro. Tá, bora que ele toca umas armadilhas ainda, só pra fazer uma pegadinha. Eu tô rindo internamente só de imaginar o caos que seria eu jogando no disquecer. Bora que tá indo, né? Não, tá indo muito. Tá indo top. Vai, 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 vai. Toma. Aí, galera. E foi, hein, gente. Pelo menos não faleceu aqui, né? Sério? Quero ver a nota. Só trabalhando com notas. Ah, e o B no hard, né? Tá bom, né? Tá bom. Muito bom. Legal, hein? Esse aqui era pra dar uma visão geral sobre o game, né? Só pra mostrar pra galera aí. E aqui, ó, tem muitas músicas, galera. Tem muitas opções de músicas aqui, ó. Ainda depois tem DLC pra galera, mas só no jogo base aqui, ó, já tem muita coisa, galera. Aqui, ó, 55 o nível aqui e olha a quantidade de músicas que tem, né? Nossa, muita coisa mesmo. Muita coisa, né? Tá aqui nossa personagem, ó. Então tem um monte de coisa maneira aqui, ó. Aqui em cima, ó, a gente tem novos grupos aqui, ó. Muito maneiro, né? Galera, acho que vamos ficando por aqui nesse vídeo, né? Essa ideia dessa série aqui, Bulldog Iniciando o Game, é pra gente mostrar um pouco do game aqui pra galera dar uma conferida. Lembrando que o game saiu essa semana pra PC e Nintendo Switch. A gente colocou aqui embaixo na descrição os links pra quem quiser conferir em cada uma das lojas desse game. Agradecer de novo a galera da Pero Pero Games, que mandou esse game aqui pra gente fazer o vídeo e mostrar pra galera. E o game, ele também tem pra celular, versões pra Android e iOS. Galera, valeu aí e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend